Grande ao nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus, o Criador da Terra, recebo meu abraço, que Deus lhe abençoe, muito obrigado, você que se inscreveu no meu canal, você que deixou o comentário, você que deu o like, você que compartilhou essas mensagens do curso Fé para os seus irmãos, muito obrigado pelo seu carinho e sucesso a todos vocês. Hoje é dia 24 de agosto, a nossa 24ª lição já está quase finalizando, só faltam 7 lições para a gente finalizar o mês de agosto e logo em setembro teremos aí um novo exemplar, mais uma vez, se você não adquiriu, aproveite que eu estou colocando para você aqui de janeiro até agosto, nós temos aí 8 exemplares, já procure uma das nossas igrejas e pegue o seu, tá bom? Vamos seguindo aqui, o cristão jamais deve admitir a possibilidade de ser derrotado nas batalhas que vem a travar, na verdade o inimigo já sai contra os filhos de Deus com a certeza de que não logrará êxito, não saia duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é levada de um lado para outro, a dúvida é a inimiga número 1 da fé, ela não só prejudica a sua vida com Deus, mas também bloqueia todos os feitos o que Deus quer fazer na sua vida através da fé, então peça com fé sem duvidar no coração, vamos seguindo aqui, no entanto infelizmente muitos não conhecem as escrituras nem o poder de Deus e então dão ouvidos as mentiras do maligno deixando de alcançar o sucesso garantido por Jesus, a falta de conhecimento destrói o povo de Deus, Oséias 4.6 declara isso, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, então busque conhecimento, busca entendimento, está falando do povo do passado, o povo do Egito, o povo que Deus tirou lá da escravidão, trouxe para um mundo livre, mas o povo foi destruído porque não tiveram entendimento, então a falta do entendimento vai lhe trazer derrota também, vamos seguindo aqui, no entanto jamais seremos derrotados se conhecermos a nossa posição em Cristo e estivermos cheios do Espírito Santo, o Senhor fornece as armas necessárias para aniquilarmos as investidas do mal contra a nossa vida, então ao sermos levados a guerrear, temos de lançar mão delas debaixo da direção de Deus, louvando-o pela vitória certa, use apenas a palavra de Deus que fortalece você e o mantém convicto de que nunca será envergonhado, a unção divina sobre a sua vida o fará tão irresistível quanto o próprio Senhor, ele venceu o mal e fez dos seus filhos vencedores, você não foi resgatado para ser uma derrota, só depende de você andar na direção e fazer tudo certo, porque com Deus só vai dar certo se você fizer o certo, vamos seguindo a nossa lição, vai ficar com a pérola diária, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz, Salmo 29,11, então receba a paz de Deus, tá bom? Escreva V para verdadeiro e F para falso, vai ficar aí como lição de casa, responda de uma forma oral ou você pode colocar no papel e escrever o que você entendeu aqui do curso Fé, tá bom? Então aguarde aí a nossa 25ª lição do nosso curso Fé, quero desejar a você um dia de paz, um dia de vitória e que você possa ser abençoado, se você tiver condições de colocar a sua mão aí no seu celular, coloque aí que eu vou fazer uma oração, pai, eu abençoo, meu Deus, as minhas mãos estão ligadas com as mãos desses meus irmãos, estão colocando aqui na tela do celular, eu os abençoo, ou até mesmo reproduzindo pelo canal do YouTube, no aparelho de TV, meu pai, então eu peço uma benção, como as minhas mãos, o Senhor a ungiu, unja também as mãos desses irmãos, tudo que eles tocarem, abençoado será, eu dou a benção em nome de Jesus e que Deus lhe abençoe e até a nossa próxima lição, 25ª, bye bye, em nome de Jesus.